Para relembrar a tragédia do Collective Club, mais de 4 mil pessoas marcharam em silêncio nas ruas de Bucarestes para marcar o primeiro aniversário do incêndio que custou a vida a 64 pessoas e feriu mais de 100. A manifestação teve como destino o clube de diversão noturna e serviu também para protestar contra a corrupção na Roménia. O incêndio expôs a falta de regras de inspeção e corrupção nas instituições públicas. Na altura existiam muitos representantes do Estado que não estavam a fazer o que lhes competia, aquilo para o qual foram pagos, como a administração local e o organismo de inspeção de construções. Tudo isto tem que ser resolvido nos tribunais. Os protestos que se seguiram fizeram cair o governo. Klaus Werner e Ioannis, o presidente, compareceu e deixou uma coroa de flores no memorial. Os políticos que não perceberam a mensagem vão, devagar, mas de certeza, ser afastados da administração pública. A Roménia já não é hoje a Roménia de há um ano. A banda Goodbye to Gravity tocava na discoteca sobrelotada quando assinou um espetáculo pirotécnico. O fogo de artifício originou o incêndio. Apesar das autorizações emitidas, a discoteca não tinha saídas de emergência e não estava habilitada a usar material pirotécnico. Mas o material usado nesta noite era para o uso exclusivo no exterior.